Aê, mano DJ MS É o rei do beat Salta a putaria, porra É o DJ MS E aí, DJ C4 Colecionador de xereca É na pepeca, tá? Sabe por que as meninas gostam de bandido? Sabe por que? Porque elas dão malvalor na risada de ladrão, tá ligado? Esse é o DJ C4 O moleque é piranhão O DJ MS O moleque é piranhão Solta o beat pesado Que ela vai dar paladão Solta o beat pesado Que ela vai dar paladão Solta o beat pesado Que ela vai dar paladão Solta o beat pesado Que ela vai dar paladão Solta o beat pesado Que ela vai dar paladão Que ela vai dar paladão Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Solta o beat pesado que ela vai dar paladão Esse é o DJ C4, o moleque é piranhão O DJ MS, o moleque é piranhão Solta o beat pesado que ela vai dar paladrão Solta o beat pesado que ela vai dar paladrão Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara dele 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 Soca nele, joga só na cara dele